Medida enérgica, a Prefeitura de Florianópolis notifica a Cazã sobre a possibilidade de romper o contrato com a prestadora de serviço. O poder municipal cobra medidas emergenciais para que a situação de esgotos irregulares seja resolvida imediatamente. Os locais mais prejudicados são o Rio do Brás em Canasvieiras e a Praia dos Ingleses. Reflexos da instabilidade na economia. Santa Catarina perdeu quase 59 mil postos de trabalho entre janeiro e dezembro do ano passado. O resultado é o oitavo pior entre os estados do Brasil. Na contramão desse cenário aparece palhoça na grande Florianópolis. Somente em 2015 o município abriu mais de 1.500 empresas. O segredo está nos incentivos para a... Em 2016, com a abertura do mercado da Coreia do Sul para a carne suína catarinense, o governo aposta em um incremento de até 20% nas exportações do produto. Com a entidade desta sexta-feira, o Jair está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Cuidados nas estradas. O grande movimento nas rodovias da Serra Catarinense chama a atenção para a importância da segurança aos motoristas que trafegam na região. A BR-116, uma estrada importante para o desenvolvimento da região, tem um grande movimento de carros e caminhões, ligando a serra a todo o Brasil. Com todo esse fluxo, a segurança é fator de grande importância na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal, ela tenta fazer um trabalho basicamente preventivo, fazendo as fiscalizações nos pontos mais críticos da rodovia, né? Para inibir o cometimento de infrações que podem colocar em risco a vida do próprio motorista e do pessoal que circula na rodovia, né? A região recebe e escoa muitos tipos de carga, o que favorece bastante o aumento da arrecadação dos municípios. É muito importante porque, se você analisar hoje a nossa cidade, as principais empresas, as maiores empresas das nossas cidades estão à margem dessas duas bergas. Isso demonstra a importância que elas têm para o município e também a facilidade e o fluxo que ela oferece para escoar as mercadorias e também a chegada de mercadorias de fornecedores fora da nossa região. E para quem passa nessas rodovias, todo cuidado é fundamental. O principal cuidado que o motorista tem que ter é com a velocidade, não ingerir bebida alcoólica enquanto estiver dirigindo, né? Dirigir descansado, isso é muito importante, né? O motorista não dirigir o veículo quando estiver sentindo cansado, isso pode ser uma causa de acidente, né? E tentar cuidar dos outros veículos, né? Depois da confirmação do interesse da Coreia do Sul em comprar carne suína catarinense, agora autoridades se mobilizam para auxiliar o Ministério da Agricultura a firmar o acordo. Atualmente o Estado é o maior produtor e exportador nacional de carne suína. São 10 mil criadores integrados às agroindústrias independentes, que produzem cerca de 850 mil toneladas do produto ao ano. Com um rebanho efetivo estimado em 7 milhões de cabeças, Santa Catarina é responsável por aproximadamente 27% da produção nacional de carne suína e por 35% das exportações brasileiras. Entre os principais países de destino da carne catarinense estão Rússia, China, Angola, Singapura, Chile, Japão, Uruguai e Argentina. Agora, para incrementar ainda mais esses números, Santa Catarina une esforços para oficializar o acordo com a Coreia do Sul. No caso da carne suína para a Coreia, a gente tem uma grande chance, ainda tem uma etapa a vencer da burocracia, de relações diplomáticas, mas nós estamos nos unindo todos para ajudar a superar e com isso manter o dinamismo desse setor do agronegócio, que emprega muito e que depende muito do mercado externo para poder manter esse nível de atividade que é fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina. Entre os próximos passos está a certificação das unidades empresariais do Estado. Para isso é necessário a visita de uma missão técnica da Coreia do Sul para avaliar a atual estrutura de cada empresa. A expectativa é que os primeiros embarques para o país asiático possam ser realizados no segundo semestre deste ano, mas para isso o governo federal precisa agilizar a negociação. Nós estamos entendendo e as agroindústrias entendem que o Ministério da Agricultura agora precisa apressar a sua parte, né? Feito isso aqui no Brasil, nós temos condições de contato junto com o Ministério da Agricultura, junto com a ministra Cátia Abreu, de fazer os passos também da Coreia serem agilizados e seguir o mais rápido possível. A conquista da Coreia do Sul vai dar mais fôlego à economia catarinense e colaborar com o produto interno bruto do Estado. Para o Brasil, em especial para Santa Catarina, é muito importante ter a abertura de mais um mercado que foi trabalhado há muitos anos, que a gente está trabalhando para a abertura desse mercado, então a gente espera que dentro de seis meses a gente possa exportar para esse mercado também. O Ministério da Agricultura anunciou no início de janeiro que o governo da Coreia do Sul autorizou a importação de carne suína in natura produzida em Santa Catarina. Atualmente, o Estado exporta quase 190 mil toneladas por ano e as vendas para a Coreia do Sul podem incrementar esse volume entre 17% e 20%. E a seguir, manifestantes saíram às ruas para protestar contra a mobilidade urbana e o preço da passagem do transporte coletivo da capital. E ainda esgoto irregular, pelo menos 400 imóveis estão sendo fiscalizados em Laguna. Foi divulgado hoje o relatório semanal de bauneabilidade do litoral catarinense. A lista aponta que aumentou o número de pontos impróprios para banho em Santa Catarina. O relatório da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a Fátima, foi divulgado durante esta tarde e aponta dois novos pontos impróprios para o banho no Estado. Atualmente, são 76. No relatório anterior, eram 74. Já no primeiro relatório divulgado no ano, eram 71. Temos 65% dos pontos próprios para banho no Estado e 35% dos pontos impróprios. Em Canasvieiras, local alvo de polêmicas nesta temporada por conta da poluição, dois pontos permanecem sem condições para o banho. O rio, quando rompe e conteve por um bom tempo material contaminado, de imediato, a resposta às análises é impropriedade, em vários pontos, e principalmente no ponto 22, à sua esquerda. Já em Porto Belo, onde uma mancha escura foi identificada no último domingo, dos seis pontos monitorados, quatro estão impróprios. O relatório de bauneabilidade da Fátima é divulgado sempre às sextas-feiras. A Fátima possui, no Estado de Santa Catarina, nos seus mais de 500 quilômetros de litoral, 211 pontos de monitoramento. Nós monitoramos as praias de Itapuá até Passo de Torres. E a lista completa de pontos próprios e impróprios para o banho no litoral catarinense está disponível para consulta no site fatima.sc.gov.br. E a Prefeitura de Florianópolis cobrou hoje uma ação enérgica da Casam para que interrompa todos os lançamentos de esgoto coletado na rede pluvial, praias ou rios da cidade. Se nada for feito, não está descartado o rompimento do contrato com a prestadora de serviço. Através de notificação pública, o Poder Municipal afirma que a medida foi tomada por conta dos últimos acontecimentos em relação à bauneabilidade das praias. O documento afirma que um dos motivos é o extravasamento de esgoto in natura por ineficiência da estação elevatória da Foz do Rio do Brás, em Canasvieiras. E com relação à notificação por lançamento irregular de esgoto no bairro ingleses, a Prefeitura decide dar prazo de cinco dias a partir de hoje para a apresentação das ações efetivas que foram ou serão tomadas para interromper por completo qualquer lançamento de esgoto coletado na rede pluvial, praias ou rios. Apresentação de plano de ação e cronograma detalhado para a solução definitiva nos pontos ainda considerados impróprios e regiões com rede de esgoto. No caso de resposta não satisfatória, o município irá rever o contrato de concessão que mantém com a CASAM por descumprimento do contrato de programa nos termos da legislação vigente. Por fim, o município anuncia a determinação de lacrar imóveis residenciais com ligação irregular e caçar os alvarás dos estabelecimentos comerciais que insistam em não se adequar, mesmo após sucessivas notificações. Pelo menos 400 imóveis estão sendo fiscalizados em Laguna. O objetivo da ação é fechar as saídas irregulares de esgoto e evitar que os resíduos cheguem às praias. A operação de fiscalização visa identificar ligações clandestinas de esgoto e autuar proprietários que não estejam com o encanamento adequado. A vistoria começou no início de janeiro e deve seguir até o fim da temporada. Só na Praia do Mar Grosso, 400 imóveis vão passar pela fiscalização. Até o momento, pelo menos 10 saídas de esgoto foram lacradas. Alguns moradores foram multados por não estarem em acordo com a legislação municipal. O valor é de 5 mil reais por proprietário. Em dois edifícios, as notificações chegaram a 170 mil reais. Na próxima semana, a fiscalização deve acontecer na Praia do Farol. O trabalho está sendo acompanhado pelo Ministério Público. O sábado será de calor, céu claro e noites mais frias em todo o estado. Isso devido a uma massa de ar seco que continua por Santa Catarina. Os termômetros registram máxima de 33 graus no litoral norte, 32 no sul e oeste e 30 no Vale do Itajaí. No Planalto Norte e Grande Florianópolis, máxima de 28 graus. Já na Serra Catarinense, o amanhecer deve ser de 10 graus, podendo chegar aos 27 durante o dia. Hoje, mais uma vez, manifestantes saíram às ruas para protestar contra a mobilidade urbana e o preço da passagem do transporte coletivo na capital. No fim da tarde de ontem, o ato foi realizado em Joinville, Blumenau e Florianópolis. Na capital, os manifestantes percorreram as ruas próximas ao terminal central de ônibus. O protesto foi acompanhado pela polícia militar com apoio da cavalaria. Os manifestantes reclamam da mobilidade urbana de Florianópolis e do aumento no preço da passagem, que subiu de R$ 3,10 para R$ 13,50. Os integrantes do passe livre pedem que esse reajuste seja revogado. No Ticenho, os manifestantes entregaram panfletos à população pedindo apoio ao movimento. E veja depois do intervalo, dor nas costas, um mal que atinge grão de parte da população e que requer muitos cuidados. No futebol, jogos, treinos, os últimos preparativos das equipes catarinenses para o início da temporada. Futebol, um jovem atacante do Havaí quer esquecer o passado no clube e mostrar que tem condições de ser titular e ajudar o Leão a conquistar o título do catarinense. Imagine que você é um garoto da base do Havaí, atacante. Entra em um jogo em que o seu time está perdendo por 1 a 0 e ainda teve um pênalti desperdiçado. Adicione a isso a pressão da torcida por um resultado positivo. É nesse contexto que começa a história do atacante Yuri nos profissionais do Havaí. Em fevereiro do ano passado, no catarinense, ele fez o gol de empate do Leão contra o Metropolitano e saiu descontrolado, comemorando e apontando para a torcida. Hoje, quase um ano depois, ele achou que precisava se desculpar por isso. No momento eu não pensei, mas depois ficou feio, né, isso daí. Mas conversei com os meus companheiros, que são mais experientes. Chegou a conclusão que eu deveria pedir desculpa, eu me arrependo disso ali, que eu fiz ali. Mas isso daí é normal, jovem, estava começando um momento difícil. Mas isso daí passou por para trás, espero que esse ano possa dar bastante alegria. Passada a limpa essa história, é hora de pensar no presente e no futuro dentro de apenas quatro jogos. E Yuri, que tem apenas 20 anos, espera que essa temporada seja diferente. O objetivo? Ser campeão estadual. E para ele, o Havaí entra no catarinense como concorrente forte ao título. Havaí é favorito, porque é o maior da cidade e tem que estar brigando por título sempre. O pensamento é esse. No Criciúma, o técnico Huberto Cavallo está testando os jogadores da base, que ainda estão se adaptando ao grupo principal. Para quem acabou de subir da base, tudo é novidade no meio dos profissionais. Por isso, alguns garotos se sentem intimidados, até mesmo para falar com o técnico do time. Por isso, os auxiliares se tornam peças fundamentais na transição desses jogadores. No Criciúma, isso tem acontecido. Eu converso, particularmente, converso mais com o Cavalinho, né? Não converso muito com o professor Cavallo, entendeu? O Cavalinho me conversa, me dá conselho, fala por onde eu tenho que atuar, que é mais pela esquerda, para me ler para a direita, para me ficar mais pelo lado esquerdo. O garoto Jefferson só tem 19 anos e ainda fica tímido na hora de dar entrevista. Mas dentro de campo, ele se solta. Foi ele quem marcou o gol do Tigre no jogo treino contra o Novo Hamburgo. Se esse tipo de atividade não tem muito peso para os técnicos, para o garoto que acabou de subir da base, um gol em jogo treino vale e vale muito. Sim, sim, é bom. A gente vai pegando confiança, né? Para quando chegar no jogo oficial mesmo, ter tranquilidade para empurrar a bola para dentro. O Joinville venceu o jogo treino contra o Ponta Grossa do Paraná e pôde testar vários jogadores que acabaram de reforçar o elenco. O jogo treino serve para analisar o desempenho técnico, tático e físico do time durante a pré-temporada. Mas se der para ganhar o jogo, melhor ainda. Mesmo que o pessoal que estava filmando quase tenha perdido o gol, você viu aí que a rede balançou e o Jack venceu o operário de Ponta Grossa por 1 a 0. O gol foi do Felipe Alves. Durante a atividade, o técnico PC Guzmão testou bastante o elenco e deu oportunidades aos jogadores que chegaram este ano e também aos garotos que subiram da base. É sempre bom ganhar, mas muito mais foi a avaliação, o desempenho, a performance que eles tiveram dentro do campo. Foi importante, até porque estão chegando alguns jogadores novos. Isso aí vai ser importante nessa formação, principalmente para o outro final de semana, onde começa realmente a nossa competição. Agora o assunto é saúde. Se você nunca teve dor nas costas, considere-se um sortudo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas sofrem ou vão sofrer desse problema em algum momento da vida. Há 10 anos, Maria Aparecida descobriu que tinha hérnia de disco no pescoço e na lombar. Eu não conseguia sair, não conseguia trabalhar, eu não conseguia deitar. Os estudos estão cada vez mais avançados e os equipamentos também, como essas duas macas que vieram dos Estados Unidos. Uma tem um cabo para tracionar a coluna. Vendo você nessa posição, a gente imagina que possa causar algum tipo de dor. Isso acontece? Não, nenhuma. Muitos pacientes vêm para cá com uma diminuição do espaço entre as vértebras, que são os ossinhos que a gente tem na região de trás da coluna. Nosso objetivo aqui é fazer com que esse espaço aumente de novo, para liberar o canal dos nervos que vão para a perna e aliviar os sintomas que esse paciente tem na lombar ou na perna. Nessa clínica de reabilitação, além dos métodos convencionais de fisioterapia, existe também um programa de prevenção a dores na coluna, reproduzindo movimentos comuns que a gente tem no nosso dia a dia e que podem ajudar a evitar dores, como por exemplo a maneira de se sentar. A postura correta é quando as pessoas encostam na cadeira, relaxando a musculatura, para que essa musculatura possa descansar enquanto está sentada. De amarrar os sapatos. O ideal é que as pessoas tragam a perna para si, para amarrar os sapatos. Ou até no caso de serviços domésticos, de varrer uma casa. Igual os garis fazem, né? Frontal, para evitar sobrecarga na coluna. Outro erro muito comum é a posição de dormir. Para dormir, a posição correta é ou de barriga para cima, com o travesseiro colocado embaixo dos joelhos, para que a lombar possa se manter relaxada durante a noite, ou de lado, com o travesseiro no meio das pernas, e a cervical bem apoiada no travesseiro. E a seguir, números preocupantes. Santa Catarina perdeu 58 mil postos de trabalho em 2015. Já em Palhoça, resultados surpreendentes. Em meio à instabilidade econômica, o município abriu mais de 1.500 empresas só em 2015. Santa Catarina perdeu quase 60 mil postos de trabalho entre janeiro e dezembro do ano passado. No total, o país perdeu 1,5 milhão de empregos. Mas ainda há empresas catarinenses que conseguem reverter todos esses números negativos e ainda abrir vagas. Na comparação com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados desde 2002, o resultado de Santa Catarina foi o pior da série histórica. Em 2015, foi registrado o primeiro saldo negativo para um ano no Estado. Para o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, o fechamento dos 58.599 postos de trabalho no Estado reflete o atual momento da economia brasileira. Esse é um reflexo da recessão profunda que nós tivemos em 2015 no país. No primeiro trimestre do ano, houve geração positiva de empregos. A partir de abril, no entanto, a cada mês aumentou o número de desligamentos de empregados do setor industrial. A retração da indústria ajudou a impulsionar os resultados negativos em Santa Catarina em 2015. O setor foi o responsável pelo fechamento de mais de 36 mil postos de trabalho, ou seja, 62% do total. Porém, alguns empreendedores admitem que é possível ir contra todos esses dados negativos. Nessa empresa de tecnologia, localizada em Florianópolis, a expectativa é abrir 200 vagas de trabalho ao longo de 2016, uma média de 20 por mês. Mas, para arrumar uma vaga por aqui, não pode ter preguiça. É preciso estar disposto a produzir bastante e interessado em atingir as metas da empresa. A gente busca pessoas que estão afim de aprender e se desenvolver. Então, a gente tem vagas abertas em todas as áreas, de marketing, vendas, relacionamento, atendimento ao cliente, desenvolvimento de produto. A gente sempre busca um perfil que tenha algumas habilidades relacionadas ao aprendizado, vontade de fazer, é um perfil realmente que queira vir para cá para se desenvolver. Já nesta fábrica de produtos de higiene pessoal, localizada em São José, na Grande Florianópolis, a estratégia encontrada para continuar crescendo num cenário de retração, segue o seguinte ditado, fazer mais com menos. Conforme o diretor, a rotatividade de funcionários gira em torno de 2% ao mês. Vagas surgem e logo são preenchidas. Trabalhamos forte aonde? Em cima de treinamento e incentivo aos funcionários para que eles trabalhem, tenham dedicação e cumpram as necessidades da empresa. Para aquelas empresas que já estão no vermelho e precisam cortar gastos, essa diretora de recursos humanos afirma que algumas estratégias podem ser adotadas antes de cortar as vagas de trabalho. Muitas empresas estão reavaliando a sua estrutura salarial, reavaliando os benefícios oferecidos para os colaboradores, identificando, na verdade, se aqueles benefícios estão satisfazendo esses colaboradores. E para os trabalhadores, a dica é rever atitudes e comportamentos para garantir sua vaga. Mas se o desemprego chegar, há sempre uma saída. Para conhecer qual é o mercado de atuação, a cidade onde estão morando, qual é o setor que está crescendo mais na cidade. Então, por exemplo, Florianópolis, setor que cresce bastante a tecnologia. Então, quais são as empresas da cidade, quais são os requisitos das vagas. Enviar o currículo de acordo com cada requisito. E diante de todo esse cenário vivido pelo país, o município catarinense parece andar na contramão da instabilidade. Palhoça na Grande Florianópolis está se destacando no setor empresarial. O município conseguiu incremento de receita, atraindo novos negócios para a região. Esta empresa saiu do centro de Florianópolis em busca de crescimento. Apesar de estar há quatro anos no mercado, o grupo que desenvolve aplicativos para empresas de segurança eletrônica se sentia limitado. Os profissionais ainda estão de mudança, mas já visualizam as metas que pretendem alcançar ainda este ano. A gente está com vagas abertas para a área comercial e para a área de desenvolvimento. Já nos próximos meses a gente vai abrir o processo seletivo, para contratar novos funcionários. Esta outra empresa também optou por integrar um circuito de inovação que está em plena expansão. Há dois anos no mercado e há apenas três meses no novo endereço, os representantes de serviços corporativos da Google estimam dobrar de tamanho e aumentar as vendas da marca já consolidada na mesma proporção. Um dos diretores agora também coordena o núcleo de inovação da Associação Empresarial da cidade. O setor de tecnologia, como nós levamos aos nossos clientes eficiência e tecnologia com redução de custo, nós temos aí um mercado muito aberto que está nos dando a possibilidade de ampliação. O cenário que vem sendo escolhido com frequência pelas empresas é palhoça na grande Florianópolis. Só de janeiro a outubro de 2015, 1.500 novos negócios se estabeleceram na região, na contramão de muitas cidades que fecharam lojas, fábricas e até postos de trabalho. A ideia por aqui é conciliar ambientes profissional e residencial e gerar qualidade de vida. O secretário de desenvolvimento econômico sustentável da cidade atribui o bom desempenho à política de incentivos criada ao longo de 2015. Menos burocracia e facilidades fiscais são parte do programa que visa conquistar negócios de 15 setores considerados estratégicos. A ideia é sempre trabalhar com a postergação do incremento de arrecadação. Então é uma premissa básica de não trabalhar com a renúncia daquilo que já é arrecadado. As novas empresas e as que já atuam em palhoça podem participar. Entre os critérios de seleção está a contrapartida obrigatória de realizar investimentos na cidade e fomentar o programa, já que o município tem o décimo PIB do estado, mas ainda não conseguiu subir na lista do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. A nossa expectativa é continuar gerando o mesmo número de empresas e fomentando realmente o empreendedorismo, apesar dos números e das previsões não serem muito favoráveis a nível de Brasil. E antes de encerrarmos, vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Você vê imagens das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, movimento intenso, com lentidão para quem deixa a ilha de Santa Catarina. Na grande Florianópolis faz 26 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Um ótimo final de semana a todos e até segunda. Bom fim de semana, até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho